Este é o roncar das máquinas que vai dando uma nova roupagem à Estrada Nacional nº 1, que durante muito tempo os automobilistas pediam e clamavam por uma intervenção imediata do governo, devido ao nível avançado de degradação daquela que é a maior estrada nacional e mais importante do país. Pelo menos estava a melhorar um pouco, dos anos passados estava pior mesmo, estava pior. A estrada já está bem, os buracos já estão ultrapassados. É diferente de antes. Uma estrada que liga as três regiões, norte, centro e sul do país, cuja transitabilidade passou a ser condicionada e com mais tempo. Aliás, até que a falta de paciência no volante tornava-se indisfarçável no rosto de quem tentava ganhar tempo, minimizar as avarias da viatura e atraso na entrega da mercadoria transportada. É que antes de estarem mais ou menos, chegávamos com algum problema de algum produto, mas agora está mais ou menos. Através de roubos pela estrada, danificava muitas coisas, né? Então, por enquanto, a gente chega daqui a não pular com a carga de ataque também boa. Transitar na estrada nacional número um era muito difícil, sobretudo neste troço em Shopping Caia. Com este processo de reabilitação que decorre aqui, os automobilistas dizem que diminuiu bastante o tempo percorrido para alcançar um certo ponto. Porque antes levávamos três horas de tempo para chegarmos em Angorongosa. Agora uma e meia já estamos em Angorongosa. Agora está melhor. Agora já contávamos horas. Na altura contávamos cinco horas de tempo. Eu saía de Chimoio às quatro. Chegava no Maringue às dezoito, máximo dezenove. E agora com esta reabilitação? Com esta reabilitação consigo sair às quatro, até às treze estou em Maringue, máximo de catorze. Com estas obras de reabilitação que decorrem no troço em Shopping Gorongosa e Gorongosa Caia, a estrada nacional número um vai deixando de ser o que muitos automobilistas chamavam de dor de cabeça. O Imagens de Gilberto Botão, Faruque Alberto, TV Focus, Gorongosa. E aí